Salve, Gamers do Plutão! Muito bem-vindos! Começando uma nova série aqui no canal de um jogo velho. A gente já trouxe aqui Dawn of Man algumas vezes. É muito da hora esse jogo, então a gente fez umas lives recentes, o pessoal pediu pra me voltar. Tamo de volta aqui em Dawn of Man. Vamos começar aqui no jogo Guerreiros Submitivos, que é o mais difícil que tem. Vamos pegar aqui, talvez, Planícies. Eu acho que deve ser um terreno mais abertão. Vai fazer Ragnir? Não, vou fazer Renatópolis. E vamos colocar aqui Nomad. Eu gosto de começar o jogo assim. Então vamos lá. Eu vou começar o jogo aqui, vai ter umas coisas que a gente vai mudar de interface aqui, só pra ter umas informações mais claras na tela. E eu já vou pedir pra vocês, quem não é inscrito no canal, já se inscrever, clicar no sino das notificações, deixar seu joinha. Quem quiser participar da série e opinar também, deixa nos comentários também, isso aí é muito importante. Então tá, a gente tem o riozão aqui, pra cá algumas montanhas. Já tem um urso por ali, a gente tá nesse círculo aqui. A diferença de jogar nos Guerreiros Submitivos é a idade que a gente começa, tá? Deixa eu só agrupar aqui algumas coisas. Vamos colocar aqui população. E vamos colocar aqui os animais. Não, pera aí. Aqui são recursos. Animais, população, aqui talvez assim. Aqui vai dar meu ponto de conhecimento, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, animais e veículos aqui, que essa de população já tá aqui. Aí pra cá eu coloco a velocidade do jogo e os alertas. Eu acho muito importante a gente colocar aqui caso, ainda mais que essa aqui é a fase PVP, né? Vamos então, com o tab o jogo fica pausado. Eu vou começar... Eu vou começar... Cara, eu não vou chegar nenhum... Vamos fazer aqui mesmo, tá? Então aqui a gente vai fazer uma pilha de pedras, uma pilha de lenha e eu já vou fazer também um armazém. Feito isso, a gente tira do tab. E enquanto eles vão fazendo ali, a gente já vai colocar aqui algumas zonas de pegar recursos. A gente precisa de muito, muito ponto de conhecimento. A gente já começou no Neolítico, não começou lá pra baixo. Mas isso não quer dizer nada. A gente vai se ferrar igual, né? Nesse joguinho aqui, a extração de água, a extração de lama, a extração de peixe aqui. Essa pedra a gente pega na mão, tá? Alguns caras desse aqui também, a gente vai vir pegar na mão. Tá? Por causa da palha. Aqui eu vi que tem Silex. Aonde tem agora graveto, se a gente precisa achar aqui. Muito pouco graveto, mas tudo bem. Vou colocar aqui até graveto. Três caras no limite de vinte, tá? Então vamos lá, colocar o estado de três aqui pra brincadeira andar um pouco mais rápido. Carga o trabalho, tendo acima de cem. Pisa no freio, espera o jogo rolar e fazer tudo que a gente mandou aí, tá? Ok. Já vamos trazendo uma pedra. Não tem espaço para armazenar, estou trazendo graveto. O graveto precisa ali, falta aqui alguns materiais. A minha câmera vai atrapalhar um pouco sim, aqui no jogo, a gente sabe disso, tá? Mas nada que vai incomodar tanto assim. Ó, está trazendo alguns recursos pra cá. Vai começar ali, finalmente, mais uma construção. Eu já vou pegar e fazer aqui do lado um totem, também. Tá. A gente tem que fazer um pouco aqui de produção. Um cara desse e um cara desse. Né, seria interessante. Aí, já temos uma primeira estrutura de armazenamento. Ó, já vamos jogando recursos lá pra dentro. Agora, a coisa vai começar a andar realmente que a gente tem onde guardar o que vai coletando, né? Aí, depois a gente pode tirar daqui a questão da comida. Ó, material de construção a gente já tira. A gente não quer aqui dentro, tá? Porque material de construção vai ficar aqui. Então, aqui, pelo menos, a gente sobra pra outras coisas aqui, né? Aqui tá faltando... Ossos. Tá, a gente tem que caçar um pouco. Vamos pegar uma árvore ali e vamos pegar aqui... Urso. Vai lá. Aqui, a gente tá faltando gravetos. A zona de graveto aqui já acabou, velho. Tá vendo? Falei que era bem pequena e muito pouco. Aqui tem uma muito boa. Aí, ó. Só já vai disparar pra lá. Ó, pegamos aqui o urso. Tá. Já vamos mandar caçar mais um urso ali. Não, você não. Você é meio novinho. Vamos caçar os animais mais adultos. Aqui tem outro urso. Tá cheio de urso na região. Vamos lá. Gostar de jogo, deixo no 4. Botei um pouquinho de madeira aqui agora. 5 e 5. 5. 5. Ó, aqui já deve ter trazido... Falta osso ainda. Essa árvore aqui é a próxima a sair, tá? Beleza. Mais um urso. É um urso diferente esse, hein? Deu outro ponto de conhecimento, né? Ó, ficou pronta a coisa aqui. Detalhe, já estamos com 7 pontos. Com 9, a gente começa já a passar as primeiras tecnologias aqui, né? Estão enchendo aqui de gravetos ainda. Aqui dá pra coletar também. E eu vou fazer uma área de coleta de pedra aqui, ó. Aqui faltam 3 cravetos ainda. Cara, eu não fiz casa, velho. Vamos fazer uma casa ali, né? Se não vem o infernão, aí não tem ninguém protegido. Não temos picaretas, então já vamos providenciar também um confeccionador aqui. Permesa, secador de alimentos. Tá, talvez aqui a gente coloque mais pescadores, tá? Também. Vamos colocar aqui, tipo, 2 pescadores com limite de 20 também. Comida nunca é demais. Eu prefiro que estrague do que falte. Tá, o problema realmente vai ser aqui com as casas agora. Pessoal tô cansado, eu não tenho casa pra ninguém dormir ainda. Olha, 126 a carga de trabalho, tá? Tá. Beleza, já foi uma galera dormir. Já vamos meter outra casa aqui, cara. Não, vai ter que tirar essa árvore aqui, ó. Então vamos tirar essa árvore aqui. E aqui a gente começa... Ah, não terminou aqui ainda. Cara, agora o começo vai ser bem complicado. Agora que eu esqueci das casas, né? Já vamos pegar esse aqui pra depois poder fazer mina. Tá? Primeiro de silix, né? Agora vamos acelerar, tem que esperar esses caras que estão aqui dormirem. O pessoal que vai ficar revisando a casa. Tão meio bravo que não tem onde dormir. Enfim, ó. Sai um da casa, já entra outro, ó. Tá vendo? Tá, aqui então a gente vai fazer ferramentas de silix, que elas são melhores que as de osso. Vai ser nossa primeira confecção aqui. E os arcos, né? Só não vamos fazer esse aqui ainda de traje de couro, que vai com couro. A gente tem que tratar com tanino, né? Esse ainda vai ficar em aberto. Estão pegando mais gravetos. E vai começar a fazer aqui ferramentas, né? Já vai saindo três ferramentas ali. Lança, machado e uma picareta. Picareta já vai sair, essas mensagens vão parar de aparecer também. Agora eu quero que saia essa árvore aqui, pra gente fazer aqui do lado, com a segunda casinha. Eu sempre faço aquelas quadras, né? De seis casas aqui, viradas. Eu acho que fica bem da hora. Mamute passando ali. Esse ainda tá meio distante pra gente. Vamos tirar essas mensagens daqui. Ó, ainda tá muito alta a carga de trabalho, que nem pensaram em cortar essa árvore aqui ainda. Tá? Preciso limpar uma região aqui depois, pra gente poder plantar. Isso porque aqui pode plantar também, né? Ó, mais pontos que conseguiu bastante argila. Aí agora vamos cortar a árvore ali. Área de sílices esgotada já. Aqui tem mais. Tá, ok. Tá na hora de a gente caçar outro urso. Né? Só pra não baixar muito aqui a comida, já tá bem baixo. Tá, pegamos mais tronco e já vamos fazer mais uma residência aqui. Pra agilizar a brincadeira. Várias construções aqui de ferramenta rolando. Palha que vai ser o grande problema agora no começo, pelo jeito. Matamos, mas foi por pouco, hein? A carne 10. 5 pontos já aqui. Caso a gente só tem pra 4. Agora com essa aqui pronta vai pra 8. Mas ainda é pouco. Olha a quantidade de coisa que tem pra ser feita aqui. Eu queria algum animal mais fácil de caçar do que uma múltica. Vamos caçar você aqui então, cara. Por enquanto é o que tá tendo. Chegou o inverno. Sobreviveu o inverno? Nossa, cara. Tem que plantar já. Vamos de cevada. Porque a gente já sabe, historicamente, né? Que a... Uma que tem... Nossa, essa aqui é horrível. Vamos fazer 10 aqui, tá? Isso vai arrebentar com a minha carga de trabalho. A gente tem que plantar pra ter mais palha. Qualquer construção que a gente for fazer vai palha. Aqui já tá bem cheio. Agora vai sair aqui o nosso totem também. Aí depois juntando mais pedra a gente vai começar a fazer fogueira. Começar a fazer... O pilão lá pra moer o trigo. E o cara que vai usar o tanino pra melhorar o... Tratar o couro. Inclusive já tinha que começar a pegar o tanino. Nessa época também, cara. Essa região aqui tá boa de tanino. Entrei. Aqui tem mais, ó. Vou puxar um cara só, por enquanto, pegando tanino. Porque a gente tá com carga de trabalho nas alturas. Tem ferramenta que tá fazendo. Não tem ferramenta todo mundo ainda. Aí faz ferramenta. Precisa de graveto. Precisa de sílex. Aí precisa de casa. Precisa de comida. Carne pra secar. Aí não tem peixe. E aí o caos rolando, né? Que até a gente resolver tudo o que tem pra fazer aí. Tá. Vamos começando a tirar mais árvore aqui também. A gente limpando aqui uma região em volta da... Aqui, né? Isso aqui vai ser tipo o meu centrinho inicial. Aqui, acho que ele já plantou tudo. Todo ano a gente vai aumentando agora um pouco o plantio. Focando na cevada. Porque no começo a gente precisa de mais palha do que o grão, né? Nossa, comerciante já, cara? Tá meio cedo, mas tudo bem. Aqui ainda tem muita coisa, mas não tem sílex. Três pessoas. Vamos pegar aqui, tá? Ainda mais agora no começo. Estão precisando. Se bem que tá tudo complicado, né? Pedra não tem tudo. Graveto não tem. Pele crua, 10. Esse aqui também eu vou tirar, tá? E vamos fazer aqui a terceira casa. Bem aqui, ó. Tá? Vai liberar de 12 pessoas. Vai deixar de estar vermelho aqui. Um problema menos pra gente, né? Tanino pegou 10 também. Já tem mais coisa aqui. Vamos pegar as estruturas de defesa já. Vamos liberando pra depois a gente poder ter. Lembrando que jogando nesse nível é uma corrida tecnológica contra os invasores também, né? Falta só argila. Tá? Já vamos duplicar aqui, então. Esses caras aqui. Peixe. E argila, tá? Tá diminuindo aqui a demanda. Vamos fazer uma fogueirinha. E vamos caçar, cara. Olha só como a gente tá de... Caramba, cara. Como tem urso, velho. E já acabou os silixos ali de novo. Nossa, tem bastante pedra aqui, hein, cara. Aquelas... Aqui tem silixos legal. Essas pedras aqui pra fazer os monumentos depois, ó. Essas tem bastante aqui. Tá, a fogueira tá pronta. Vamos fazer aqui agora, então, um... Um pilão aqui. Um curtidor aqui, ó. Tá? Isso vai gastar pedras também. Nossa. Mas tá no urso aqui ainda não. Vai ganhando ponto, né? Agora isso aqui vai virar comida também. Não, esse aqui não. Esse aqui vai virar comida também. Vai virar pão. E a gente tá sem carne, velho. Já. Vamos, dois, estação. Estamos no verão. Tá, matou aqui o urso. Já pegou tudo. Cara, só tem urso, velho. Mapinha é complicado, velho. Urso e mamute. Mamute é óbvio que é muito cedo pra gente ir atrás de um desse. Vai matar alguém da gente, se a gente for lá. Tô procurando mais coisas aqui pra gente, mas não tô achando nada. Só urso mesmo. Então, vamos matar mais um ursinho pra lá. Beleza. Um problema a menos aqui. Tem casa pra todo mundo agora. Aqui tá fazendo faquinha. Prochete já vai acabar aqui. Aí, ó. Tem ferramenta pra todo mundo. Agora, já começa a melhorar. Vamos tratar, vamos fazer cor diferente aqui. Significa que a gente pode habilitar esse cara aqui também. E significa que eu vou começar a podar árvores aqui pra trás. Esse cara aqui dá pra coletar, pra gente ter um pouquinho de comida. Olha lá, já vai pegar a pera. Isso aqui deve estar cheio já. Não, ainda tem espaço. Tá aqui fazendo já. Tá, cadê o urso? Já matou? Ainda não. Ó, já tá com manha aqui, ó. Então vai. Cara, muito urso mesmo. Tempão. Eu vi um javali aqui. Vamos tentar caçar também. Os caras faz farinha, já faz pão. Os vegetais vão comer. Aí vai fazendo roupa. 4 de 11 aqui. Caçadores saindo. Já vai acabar o meu grão. Então essa cadeia de produção do pão vai frear até ficar pronto aqui. O que deve acontecer em breve também, né? Já vou então começar aqui a fazer um armazenamento de palha. Vai só usar graveto ali, mas a gente vai precisar fazer logo, né? Ó, 10 pães a gente conseguiu fazer. Que beleza. Ó, outro javali aqui. Vai sair pão. Mas não estrague esses pães aí, né? Vamos, inclusive, deixar de capa essa parte aqui. Um novo começo, né? Uma nova realidade nossa aqui. Um novo aldeão se juntando. Já chegamos a 12 de falta. Mas agora eu não tenho palha para fazer mais uma casa, tá? Palha. Não tem, até tem. Caçou javali. 10 ossos. Vai começando a sobrar aqui. Cara, o osso sempre pega, cara. Depois você vende tudo lá para o mercador. Para trocar por outras coisas, sempre pega, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que isso aqui já vou... Ah, por enquanto aqui está bom. O tanino só que já deve ter acabado. Não, ainda tem. Eles estão fazendo roupa aqui. Nossa, agora virou... Ah, chegou mais um, né? Está certo. Estão trazendo as coisas dos animais que saíram para lá. 9, 5 aqui agora. Ó, já está tendo alguns de roupa. Excelente, cara. Excelente mesmo. Cargo que o trabalho vai baixando. Aquelas pedras que eu tinha aqui já acabaram. Aqui tem mais pedra depois. Aqui tem coisa para usar ainda, tá? Aí, cortou a árvore. Nossa, agora a época da colheita ficou para 200%. Cargo que o trabalho. Aguenta, hein? Tá, vai saindo coisa lá. Aqui vem secando carne. Legal. Aqui estão fazendo roupas mais, né? Sílix tabástica. Crão e palha já foi. 10, beleza. Então, com isso, a gente vai poder fazer poço. Não, acho que eu vou... Nesse aqui, ó. Não é o que eu quero ainda. Eu quero o linho. Depois a gente poder fazer roupa melhor. O linho é um marco muito importante aqui, tá? Tá, ele já fez tudo. Pode coletar esse aqui também. Tá, ele já fez tudo. Tá, ele já fez tudo. Vou tirar esse cara aqui também. Talvez eu já vou fazer mais um armazenamento também. Ó, traje de couro 10. Pão comeram, farinha já vai zerando, mas tem um pouquinho de grão ainda, né? Opa! Cara, o que você tá fazendo aqui, véi? Tá maluco? Ó, mamute também. Não tá respeitando, não. 100 gravetos adquiridos já. Carne seca chegou a 10. Aqui tá tudo seco já, hein? Só vamos ver o que o pessoal troca aqui as coisas já. Beleza, acabou a casa. Tem limite pra 16. Agora, carrega o trabalho e segue alto, tá? Tá. Tá. Farinha foi 10. Eu tenho carne crua ainda, hein, cara. Só podia eu trocar aqui. Tá, beleza. Jogaram madeira aqui na fogueira. Tiozinho tá fazendo comida. Já tão recolhendo as palhas e os trigos ali. Tão indo caçar. Coisa tá rolando. Tá acontecendo, né? Tá. 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 O Silixx, cara, acho que tá meio devagar, velho. Vamos colocar 3, cara, se eu pegar aqui. Limite de 15, tá? Ó, comecei de novo, cara. Bom. É isso aí, cara. A gente fez nosso primeiro episódio, então. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente precisa de algumas coisas melhorar aqui ainda. Mas a carga de trabalho tá basicamente 100% desde que a gente começou a série aqui, né? Então tem que ir devagar agora, avisar um pouco no freio, mas já temos uma estruturinha bem mais bacana aqui. Pelo menos pro inverno, né? Agora, defesas de invasores, por exemplo, não temos nada. Vamos ter que limpar bastante área aqui. Aumentar estoques de... De coisas antes de começar a fazer aqui uma fortificação, né? Muito obrigado a todos que estão assistindo a série. Qualquer dúvida, crítica ou gestão, deixe aí nos comentários. Que amanhã eu tô de volta pra mais um episódio. Até. Tchau. 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 Obrigado.